Olá, ouvinte da Wave on the Go! Eu sou Leandro Rassun e fiquei muito honrado com o convite. Para mim é sempre um prazer e alegria falar com a comunidade brasileira no Canadá, ansioso para tudo isso ficar bem logo e nós estarmos juntos em muitos shows pelo Canadá outra vez. Wave on the Go! Olá, ouvinte da Wave! É um prazer tê-lo conosco mais uma vez neste podcast. Eu sou a Letéa Mantovani, jornalista, e acompanho você desde São Paulo, no Brasil. Seja muito bem-vindo e siga agora com Christian Pedersen, nosso jornalista que está em Toronto, no Canadá. Obrigado, Letéa. Neste episódio conversamos com Leandro Rassun Moreira, ou melhor, mais conhecido como Leandro Rassun. Ele é um ator, humorista, roteirista, produtor, comediante, apresentador e dublador nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele fala sobre sua carreira, o sucesso na Netflix do filme Tudo Bem no Natal que Vem, ou em inglês, Just Another Christmas, e também sobre a cirurgia bariátrica que mudou sua vida, relatando o preconceito sofrido por estar acima do peso e também por ter emagrecido. Wave on the Go! O podcast da Brazilian Wave! Tudo Bem no Natal que Vem é um filme dirigido por Roberto Santucci. É o primeiro filme brasileiro natalino produzido pela Netflix. Jorge, interpretado pelo Leandro Rassun, é um homem que odeia o Natal por ter nascido justamente no dia 25 de dezembro. Após um acidente em sua casa, ele passa a acordar apenas nas vésperas da data, sem lembrar que viveu durante o ano inteiro. O filme ganhou bastante destaque na Netflix do Canadá. Como foi filmar a mesma cena como se fosse em anos diferentes? Primeiramente, eu quero dizer que eu fico muito feliz de saber que um filme com um DNA tão brasileiro como é o Tudo Bem no Natal que Vem, conseguiu alcançar um público tão forte em várias partes do mundo, inclusive no Canadá. E dizer que as cenas sendo repetidas, na verdade, a repetição é para quem está assistindo em casa. A motivação da gente como ator era sempre trazer algo novo para aquela cena, teoricamente igual, mas que conseguisse manter a interação do público, conseguisse manter o interesse do público em rever aquelas cenas e a mudança do estado de espírito do personagem do Jorge. Então, esse foi o grande desafio que eu tive no filme, que era isso. A gente repetia uma cena que, ah, todo ano acontece, mas o estado de espírito do Jorge era o único cara que para ele as coisas, ele conseguia mudar alguma coisa ali. Então, isso me trazia um estímulo grande para poder tentar achar ingredientes diferentes para cada cena. E quais foram os desafios em interpretar o personagem Jorge em diferentes momentos de sua vida? Bom, eu acho que eu já respondi isso um pouco na pergunta anterior, mas eu acho que o desafio maior é justamente isso, é o crescimento dele e como ele vai entendendo como aquela data é importante, como ele vai percebendo que até as coisas que são repetitivas fazem parte desse universo familiar, fazem parte desse momento em que é fundamental que todos nós passemos. Então, assim, tudo faz falta na nossa vida e como a gente tem que ter um olhar mais atento. Então, você vai percebendo ao longo do filme Tudo Bem no Natal que vem que o Jorge vai ficando mais atento aos detalhes. Se a gente quiser pegar um exemplo bobo, o momento em que o tio Vitor chega com o peru, a primeira vez ele queima a mão, a segunda vez ele diz esqueci que eu ia queimar a mão, e na terceira vez ele já está com as luvas para proteger contra a queimadura na mão. Então, assim, esse é o crescimento do Jorge, é o aprendizado do Jorge. Tudo Bem no Natal que vem, é um campeão de audiência em países como o Brasil, Áustria, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Portugal. Após o tamanho sucesso, existem outros projetos com a Netflix? Projetos com a Netflix existem vários, graças a Deus. Nós fizemos um filme de grande sucesso, nós fizemos um golaço com Tudo Bem no Natal que vem, e a gente tem vários, vários projetos, tem muitas pessoas apresentando projetos, a Netflix cada vez mais tem apostado no audiovisual brasileiro, acho um grande acerto da parte deles, e acho isso um grande ganho para a indústria audiovisual brasileira. Eu só tenho a agradecer à Netflix de fazer parte desse momento tão bacana, e de tanta valorização que uma empresa mega power, como é a Netflix, o respeito que está tendo pelas produções nacionais. E graças ao streaming, o seu trabalho hoje alcança países e culturas diferentes. Sim, graças ao streaming hoje em dia a gente consegue levar o nosso trabalho, não só o dos brasileiros, mas por exemplo, acho que os brasileiros estão tendo acesso a produções da Noruega, produções alemães, produções russas, coisas que até outro dia a gente não parava para olhar, a não ser nós que somos profissionais da área, da área do entretenimento, e eu, por exemplo, sou um cara que estuda a comédia, seja ela brasileira ou de qualquer país, eu sempre tive a curiosidade de entrar, depois que a internet, com a coisa da internet ficou muito mais fácil, e da gente se interessar em buscar como as outras pessoas fazem o humor, como as outras pessoas fazem as suas produções audiovisuais. Então eu acho que isso está sendo muito bacana, de poder mostrar pessoas, de mostrar atores, atrizes, diretores, que talvez estivessem vivendo só naquele seu micro-universozinho ali, das suas histórias, e essas histórias ganharem uma proporção tão grande. E mostrar também que existe um ponto de interseção no mundo, de interesse por algumas histórias. O Eivon de Gol. Você se apresentou aqui no Canadá em 2018, na época fizemos uma entrevista contigo, você tem algum momento marcante de sua passagem por aqui? Me apresentei no Canadá em 2018, e um dos momentos mais marcantes, eu fiz algumas cidades do Canadá, eu fiz Vancouver, eu fiz Toronto, eu fiz Calgary, e passagem marcante foi quando eu fiz em Vancouver, que eu fiz no Second City, acho que é esse o nome do lugar, que é uma casa de stand-up tradicional, me perdoe se eu estiver errando o nome, mas acho que é isso, é Second City, onde se apresentaram o Stephen Carell, se apresentou o Jim Carrey, onde vários comediantes, que são meus ídolos, se apresentaram também. Então, assim, acho que a passagem marcante para mim foi essa. Fora saber que é isso, assim, que temos brasileiros e comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo todo, ávidos pelo nosso humor, pelo nosso tipo de fazer comédia. Você agora vive aqui no nosso vizinho, nos Estados Unidos. Como tem sido essa experiência para você e sua família? Eu venho vivendo nos Estados Unidos já vão fazer seis anos, e tem sido uma experiência muito bacana. Eu sou um curioso, eu sou um curioso de culturas. Eu digo para a minha mulher e para a minha filha que se eu pudesse, a cada dois anos, eu estou morando em um país diferente, conhecendo uma cultura diferente, e estou adorando essa minha experiência aqui nos Estados Unidos. Obviamente que o Brasil é a minha pátria, eu sinto muita falta do Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo agora, um momento tão difícil, em que a gente não tem essa malhabilidade para poder estar no Brasil quando a gente quer, ou poder os trabalhos estarem acontecendo no ritmo que costumam acontecer. Isso me faz perceber cada vez mais a saudade que eu tenho do meu país. Mas, assim, é uma experiência muito bacana viver essa cultura, desde jovem que eu tenho vontade de passar um período aqui, de conhecer, de dar uma oportunidade de estudo para a minha filha, de trabalho para a minha mulher também, diferente, e de aqui ser o Leandro Moreira, e deixar um pouquinho de ser o Leandro Hassum, que todo mundo conhece. Aqui eu ainda consigo ter essa vida de anônimo, que às vezes é gostosa também, né? Mudando de assunto, eu sou gordo, e acho que posso fazer essa pergunta com certa liberdade. Você passou por uma cirurgia bariátrica uns anos atrás. Como tem sido essa grande transformação na sua vida? Sim, a cirurgia bariátrica foi feita em 2014. Foi um grande marco na minha vida, realmente, foi um marco em vários sentidos, né? Foi um desafio, tem sido um desafio, será sempre um desafio para mim, porque existem ainda alguns preconceitos com quem faz uma cirurgia bariátrica, de achar que fazer a cirurgia bariátrica é quase que um gol de mão, né? É como se fosse fácil, né? Porque as pessoas não têm muito essa noção. Fora esse preconceito, existe o preconceito de eu ter feito sucesso sendo um cara acima do peso. E aí você... Eu estou levando seis anos aí também, que foi quando eu romperei em 2014, seis, indo para o sétimo ano, de cada dia mais a gente está se provando, a gente está provando que nós somos capazes, sim, de voltar a admirar o trabalho de uma pessoa, não só pela gordofobia, pelas piadas gordofóbicas. Eu mesmo faço brincadeiras com o meu corpo e fiz brincadeiras com o meu corpo durante muitos anos, mas eu acho que cada vez mais o mundo está voltando a entender e eu fico muito encantado hoje em dia quando eu vejo pessoas, jovens, adolescentes, que não acompanhavam o meu trabalho e talvez nem soubessem que eu já fui um ator gordo, um comediante gordo, e que me admiram pelo meu trabalho. Eu acho que em 30 anos de carreira eu posso mostrar que meu talento não era só a minha barriga, e sim toda a minha técnica e o meu estudo. E você chegou a sofrer gordofobia por parte de outras pessoas? Como foi lidar com isso? Eu acho a gordofobia errada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que a gente está vivendo num momento em do somos todos iguais, eu faço parte de uma campanha chamada Saúde Não Se Peça, onde a gente fala que o único padrão que importa é o padrão da saúde. Mas sim, sofro preconceito antes da cirurgia, sofro preconceito depois da cirurgia, porque eu costumo dizer que nós todos vivemos em uma nós, o mundo, cada um vive na sua bolha, e as bolhas às vezes não se comunicam. Então existe sim preconceito para quem ainda sofre da obesidade, que a obesidade desde 2013 foi reconhecida como uma doença crônica, que não tem cura, existem tratamentos, que eu aconselho que as pessoas procurem o tratamento, não para ficar com o tanquinho, para ficar, porque não necessariamente isso vai acontecer com você, mas para que você possa se tratar de uma doença. Mas o preconceito existiu e sempre existirá. Às vezes velado, às vezes quando você vir as costas e sai, ou às vezes até mesmo pelas redes sociais, pelos ataques dos haters. E quais os planos para 2021? Bom, o meu projeto para 2021, o primeiro projeto é Saúde. que a gente tenha saúde e o que eu puder ajudar nas campanhas para fazer com que o povo se conscientize da importância da vacinação, seja nas comunidades brasileiras onde eu faço show, seja no Brasil. Sim, temos uns dois filmes, séries, seriados, temos algumas coisas para acontecer em 2021, mas estamos nesse compasso de espera para ver quando que a gente vai poder com segurança entrar dentro de um estúdio, ouvir o barulho que eu mais amo, que é o ação, ou então um terceiro sinal de um teatro. Leandro Hassum, em nome da equipe da Wave, agradeço a entrevista, a sinceridade e a paciência. Um abraço a toda a comunidade brasileira do Canadá, o meu carinho e um até breve. Esse foi mais um Wave on the Go da Brazilian Wave. Acesse o portal www.brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. E é uma realização da BRZ Group Inc. em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.